Meu namorado é um cara lindo Fala que sou chocante Garotão, homem Tanto faz, homem Teu inglês, homem Tua nova gíria A música faz sentir a vida natural Hoje de volta a velha dança Samba é bom Pode errar teu passo Hoje tá fim de gringo no salão Homem Tanto faz, né? Homem Teu inglês Homem Só me importa dançar Rodando o salão Música me faz sentir a vida natural Rodando o sal Hoje de volta a velha dança Samba é bom Pode errar teu passo Hoje tá fim de gringo no salão Homem Tanto faz, man Homem Teu inglês Homem Homem Meu inglês Man Tanto faz Homem Só me importa dançar Amém 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 Oh, yes Vamos Tanto faz, né? Tanto faz, né? Oh, yes Amém Tanto faz, Tanto faz Amém Amém